E aí manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Hoje estamos aí no Motor Town Então, galera, lembrando pra vocês, né, alguns dias atrás teve atualização, né, mostrei o que aconteceu nessa atualização pra vocês em alguns vídeos aí que passou, né E hoje eu quero testar uma coisa, que nessa atualização eu ainda não fiz nenhum tipo de trabalho, né, na nova empresa que tem lá Tá, então eu peguei o nosso caminhão aqui, né, nosso bombado aqui, turbinado, que nem a polícia consegue nos pegar quando estamos com ele Pra quê? Pra testar os valores, é isso aí, a gente precisa saber quanto é que a gente ganha, né, trabalhando naquela empresa lá, porque eu não faço ideia Não sei se o valor é pouco, não sei se o valor é muito, né, não sei que tipo de entregas agora tem pra fazer, porque mudou muita coisa lá naquela cidade, né Na primeira cidade do jogo E é isso que eu quero descobrir, eu quero saber quais são os valores novos que a gente ganha Tá, então, vamos pegar, vamos bora pra lá, né, nosso caminhãozão aí preparado já, suspensão alta, turbinado Tá pronto pra meter o louco nas entregas, né Então, galera, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueça, já vai se inscrevendo aí, beleza Preciso muito das inscrições de vocês, do apoio de vocês Vai deixando aquele dedão no like aí pro YouTube saber que vocês estão gostando dos vídeos, fechou E acionando o sininho de notificações aí Vídeo novo de segunda a sexta-feira, beleza E ferveu o motor, show, hein Cara, a única coisa que não faz sentido Tipo, o cara vai lá, compra tudo do bom e do melhor pro motor do bicho Até o radiador maior E o troço ainda superaquece, velho, eu não podia superaquecer, mano Bom, o troço não é das antigas, tá ligado, que o radiador não dá conta do recado Tem que dar conta do recado, bagulho Senão não dá certo Mas, né, fazer o quê? Mas, beleza Vamos nessa Aí, galera, chegamos Essa aqui é a nova empresa das entregas Né Vocês podem ver, ela é uma empresa bonita de frente Ela não é feia, não, ó Ela é muito top Até aqui dá pra fazer um print bacana, ó Aí, gostei, ó Tá feito Bom, vamos parar na ré aqui, né E vamos ver quanto que vai ser, né Que eles vão nos pagar pra fazer isso Vamos parar aí Freising de mão e abre o negócio Vamos lá, pagamentos É O maior 718 lá na área de repouso Fica lá em cima, não fica nem caminho Essa aqui fica caminho, aeroporto Bom Vamos pegar a área de repouso Dá pra pegar dois pra área de repouso Tá, interessante Cargas bem grandes Deu o quê? Mil quilos Duas de 718 Ok Área militar ainda nos dá mais dinheiro Beleza Como você sabe, tem as entregas da área militar que nos dá Entre 13 e 800 a 4 e 800 Né, dependendo da entrega que tu fizer Né, mostrei isso nos vídeos passados aí também pra vocês Né Área militar muito bom Bom, vamos prender a carga Né, porque Sabem que a carga sai voando se não prende, né Opa Aqui Prende aí Prende aí Tá feito E agora Vamos embora Pra fazer a entrega Então, né Vamos ver se mudou alguma coisa lá pra cima Porque Lá em cima eu não fui Cara, não preciso nem abastecer Eu tenho combustível suficiente pra chegar lá em cima e abastecer lá Mano, chegamos numa partezinha de neve aqui Bem bacana Que aqui o caminhão dá uma saída de lado, ó Dá até pra brincar num drift, ó Aí, ó Até contou XP mesmo, hein Aqui dá pra fazer uma brincadeirinha bacana com o caminhão Se não vier outro de frente, né Ó Bem da hora, ó O cara chega fazendo aquela deslizadinha de lado, ó Dá aquela jogadinha Dá uma baixadinha de marcha e pisa E deixa cortar no giro Aí, ó Bem da hora essa partezinha Bom, vamos ver se aqui mudou alguma coisa Que pelo visto, não Não mudou nada Aqui não alterou nada Continua tudo igual Faz a entrega aí Vamos ver se tem alguma coisa pra entregar pra área militar Vamos dar uma olhada aqui Pagamentos Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Residência, tudo residência Pra área militar não tem nada É, infelizmente Tá, tem um valorzinho bom aqui, ó De retorno, ó Mil, mil, mil Tudo na base dos mil Mas não Não vou pegar O que vale mais a pena mesmo É vir aqui, ó Esse localzinho aqui Que local ali, pra quem não sabe, tá É a nossa famosa base militar do jogo Onde tem uns caixotes específicos Que nos rende aí de 3 a 4 mil Né Que é alguns quebrados, né 3 mil e 800 4 mil e 800 Né Dá um Opa Ué Não quer ligar o caminhão Ah, agora o abastecimento tá assim Cara, nunca tinha abastecido Olha só, agora tem que esperar Não é mais Ah Que da hora O abastecimento, hein Não sabia que agora tinha que ficar esperando Não é mais aquele abastecimento instantâneo Que tu aperta ali Encheu o tanque e deu Pô, muito foda Muito foda Da hora mesmo Dá um toque a mais de realismo pro jogo Demais Ficou bom Ficou bom Gostei Bom, mano Cheguei aqui Tá A basezinha militar É onde tem As melhores entregas pra fazer, tá Deixa eu ver se tem alguma coisa que atualizou pra cá Não Então realmente ainda precisa continuar pegando Né Os nossos baús escondidos Ó Baús escondidos Deixa eu trocar a tela Né Pra Fazer essas entregas aí valerem bastante Né Entrega lá E depois leva de volta pra base militar Tá Essas entregas aqui são muito boas Rende muita grana Beleza Vou fazer uma delas aqui Tá Vai ser um pouquinho complicado Porque esse caminhão aqui complica um pouco Pra botar os caixotes Mas dá Dá pra fazer Até porque eu não vou fazer todas as entregas Vou fazer só aquelas que vai pro mesmo destino Beleza Então Analisando a primeira A primeira vai lá na cidade Lá embaixo Lembrando Tu ganha na ida E ganha na volta Na ida tu ganha em torno de 800 Na volta tu ganha em torno de 3 mil pra cima Tá Então vamos começar a análise aqui Essa daqui vai pra lá Então vamos achar a próxima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos ver Ele ainda não apareceu Gerou a segunda já Vamos ver Aqui ó, base militar 3 Pau na base militar Olha o que eu disse pra vocês, ele permitiu carregar já Muito bom, então ele ajustou O bug que tinha Tá, antes com o bug Ele não permitia Agora ele tá permitindo Então vai ficar muito fácil de ganhar dinheiro Mais rápido ainda nesse jogo Tá, muito fácil mesmo Agora vamos lá pra Nossa outra parte, ele já mandou voltar pra base militar Nós só vamos voltar Quando a gente tiver pegado todas as caixas Bora lá então Acelerar o nosso caminhãozão Pra gente conseguir Fazer tudo isso Chegamos aí na pista de corrida Fazer outra entrega da base militar Já botei no neutro aí Vamos lá Entregou, para o volante Onde a gente enlouquece Aqui uma hora Aqui outra Aqui eu vou te contar, né Não lembro se aqui são duas caixas Ou uma São duas caixas também Base militar duas caixas É, base militar duas caixas Ai que burro Dá zero pra ele Mil setecentos Beleza Altinha, grana, hein Opa, mas tem três caixas aqui Ah, tem três caixas aqui, ó Peraí, peraí, peraí Não, eu quero entregar as três Só um pouquinho Deixa eu ajustar o troço aqui Deve dar, deve ter algum jeito de eu conseguir Só, vamos, vamos, vamos ver qual é que é Opa, entra, 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 entra Freia Vamos ajustar Porque deve, deve, deve ter alguma maneira Vamos ver Se eu pegar essa daqui e botar por cima da outra Acho que dá certo Não tá deixando soltar Será que se eu fizer assim Eita, cai Caiu, 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 caiu Mas deve dar Vou botar de lado Vamos ver se eu consigo botar de lado Assim, ó Aqui E empurrar Empurra mais Aí Ela deve permitir Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu consigo largar mais uma aqui Cara, se eu largar uma aqui em cima, na real Deve dar sim Não cai Tá, mas largou mal, largou mal Pega a carga de novo Não é essa, não é essa, não é essa É essa aqui Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu vou organizar e vou entregar tudo Aí Empurra um pouco Ah, também pode ser de lado assim Cabe mais coisa Vamos ajeitar Tá Será que eu consigo prender? Ah, prendeu Então já pega a outra aqui Putz, eu tenho que cuidar na hora que for fazer as outras entregas Que pode acontecer de bugar E sair voando a caixa E aí eu perco a entrega Mas por enquanto eu não vou perder Pronto Vamos ver se agora eu consigo pegar Opa Vamos ver se eu consigo pegar a última que tá faltando Que quanto mais entregas eu fizer Melhor, né Vamos ver Ele não permitiu pegar Ele dá como se tivesse carregado Hum Já sei Já sei Cai fora de novo Vamos descarregar tudo Carregar ela e depois botar uma por cima do outro É isso que eu vou fazer Aí vai dar certo Vai ser um pouquinho chato de fazer Mas não dá nada Vamos fazer Tira, 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 tira Aí Tá faltando a outra ali Beleza Pode pegar qualquer carga Solta aí Caramba Pega Solta Pega Solta É isso aí Beleza Fechou Agora o que a gente faz A gente chega aqui Carrega o caminhão com ela Aí ó Carregado Pegamos a última que tava faltando Damos o ré E ajeitamos do nosso jeito Em cima do caminhão Vai ser mais um Um pouco mais demorado Do que o normal Porque, né Agora eu vou ter que ajeitar Todas as outras cargas aqui Então O bom que agora ajeita sozinho aqui Bota aqui Pega qualquer uma aí de uma vez Bota pra cá Bota pra cá Vai colocando E depois a que sobrar A gente dá o nosso jeito Tá O que sobrou foi essa daqui A gente pega e bota aqui em cima Pronto Tá resolvido o problema Vai ter um pequeno problema Quando a gente for fazer Né A entrega da outra Vai ser melhor eu descer do caminhão Botar pra baixo, né No caso Pra não bugar Deixa eu ver se tá marcando certo Marcou a volta pra base militar Não quero a volta Quero ir pra cá Depois pra cá É uma carga em cada um ali Né Mas pode ser que tenha gerado Uma outra caixa Então pode ser que a gente entregue Muito mais do que a gente tá levando Na real Isso é bom Gera muito mais Renda pra gente Então bora lá Aí galera Tamo chegando então aqui Né Pra fazer a próxima entrega Vou tomar aquele cuidado Então que eu falei pra vocês Pra não dar O bug, né Das coisas saírem voando Porque se isso acontecer Nós perdemos nosso dinheiro Né Então a primeira coisa que eu vou fazer Antes de encostar ali Pra fazer a entrega Nós vamos descer do caminhão Tirar as caixas de cima Né Ou melhor Tirar só essa daqui Ó Ó lá Viu o que eu disse Beleza Tá retirada Vamos fazer a entrega Espero que aquela ali Não seja uma Né Daquelas que precisaria Ser entregue aqui Mas eu vou descobrir Assim que essa voltar pra cá Vamos ver Cadê Ainda não Spawnou ela aqui Base militar Quatro conto Já peguei ela Devagarinho pra frente Beleza Desce Acho que não Tá de boa Carga Vou botar aqui em cima Amarra e amarra Beleza Tá faltando só Agora A cidade Opa Eu não tô dentro do caminhão Não consigo ver, né Deixa eu ver Pronto Vamos ver Aquilo ali É nossa própria marcação Tá faltando só A cidade aqui Então, né É chegar nessa Ah tá É aquela nova lá mesmo Tá certo E depois pra base militar Pra fazer a entrega final Fechou Vamos voando então Nosso caminhão Tem motor suficiente Vamos embalar Uns 160 km por hora É Só não bate Se não precisa Deixa esse cara Passar na frente Por enquanto E já Já a gente busca Já buscamos Na real Opa Botei uma terceira Em vez de botar quinta Bah Se tivesse negócio De estourar o motor Agora eu tava ferrado E ia ter estourado O motor legal Ah beleza Vambora Chegamos na nossa Última parada Antes de finalizarmos Bom Vamos fazer o de sempre Pra não dar bug Tomara agora Né Porque no último Que eu tirei a carga De cima ali Ela meio que voou Tomara que ela não Vou ir pra longe Porque senão É carga perdida E eu não quero perder Minhas cargas Ó Nem sequer saiu voando Tá bom Pega a carga aí É a de cima Opa Essa daqui Deixa ela aí no chão Beleza Vamos encostar lá então Fechou Só esperar gerar então Gerando mais um container Mais uma caixa De suprimentos Vambora Vambora Cadê o valor Base militar Três E oitocentos É isso aí Temos tudo Que necessitamos Cara Tá mais que bom Isso vai dar Muita grana Eu posso até Largar aqui agora Se eu quiser De lado mesmo Aí ó Que é mais perfeito Que isso Não tem mais perfeito Que isso Vambora agora Pra base Pra fazer a entrega Ai caiu o FPS Ah sinceramente Tinha que dar Pra montar Uma caixa Em cima da outra Aqui Amarrar Tá ligado Porque são caixinhas Pequenas Não são caixas Grandes Tinha que dar Pra fazer Esse tipo de coisa Ia ficar bem Mais Realista Porque cara Os caras Amarram uma caixa Em cima da outra Nesses caminhões Aqui Pra fazer Transporte De coisas Gigantescas E pô Beleza Lá no início Do vídeo Ok A gente fez Um transporte De um De pallets Né Lotadaço Dois pallets Lotou a caçamba E ficaram altos Tá ligado E essas caixinhas Não estão permitindo Botar uma em cima da outra Fazer entrega Uma em cima da outra Tem que melhorar Esse aspecto É Tem que fazer Tem que melhorar Realmente É Mas beleza Vamos lá Vamos fazer essas entregas Lá de uma vez Pra ver o nosso lucro Mano Estamos chegando Base militar Tá Chegamos nela aí Bom Pra vocês terem noção Né O meu dinheiro ali Né 5 milhões 584 375 Olha A grana absurda Que eu vou ganhar Fazendo essa entrega Tá Provavelmente Eu vou pular Pra uns 700 conto ali Provavelmente Não é certo E Entregamos Ah enfim Deu bastante grana Né Pulamos então Pra 610 Tá bom Foi um lucro bom Na real Ali ó Entrega de 3 Entrega de 4 mil E é isso aí galera Fizemos nossas entregas Tá Analisei então A entrega da Da Empresa nova Tá Pra ver como é que se sairia Mas a base militar Ainda continua sendo Maior a rentabilidade Do jogo Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não se esqueçam Vai deixando aquele likezão Se inscrevendo no canal Preciso muito do apoio Da força de vocês Fechou E Acionando o sininho de notificações Vídeo novo De segunda a sexta-feira Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau